Bom dia, pessoal. Manhã fria aqui no Rio Grande do Sul e vem uma questão que os pacientes fazem se o pênis encolhe durante o frio. Pessoal, assim como todo órgão das extremidades, pode ocorrer uma flexibilidade e uma redução buscando uma maior temperatura do corpo. Porque há uma diminuição dos vasos e, com isso, órgãos como o pênis, como o saco escrotal, podem se retrair e parecer menores durante o período de frio. Como o pênis é um órgão flexível e não tem uma estrutura óssea, obviamente que ele vai parecer mais encolhido nesses períodos de frio, justamente porque ele tem uma circulação menor nesses dias frios e, com isso, faz com que ele procure temperatura mais próxima do corpo. Então, sim, é comum que os pacientes tenham essa sensação de diminuição e, com isso, nos períodos de frio, é importante que se mantenha aquecido e que, no momento que possa restabelecer a temperatura, tudo volta ao normal.